Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas, então quando a pessoa diz que é de Deus, e ela não é dizimista, ela está roubando a Deus sim, pode achar ruim, pode ficar bravo, mas é exatamente isso, quando a pessoa diz, não, eu me batizei nas águas, eu tenho o Espírito Santo, eu sirvo a Deus, mas eu não sou dizimista, então você está roubando a Deus, então você está roubando a Deus, e quem rouba é o quê? Então veja que Deus está chamando aquele povo, que não estava devolvendo, porque se está roubando, porque não é deles, se eu estou roubando o dízimo, então o dízimo não é meu, o 10% que eu deveria entregar no altar, que eu pego para mim, esse não é meu, então se eu coloquei a minha vida na dependência de Deus, Deus abençoa a minha vida, Deus abençoa o meu trabalho, Deus, Ele tem sido o Senhor da minha vida financeira, então quando chega para mim o salário, eu separo primeiro, primeira parte, a primeira parte eu tiro para Deus, não vou pagar as contas para depois tirar o dízimo, o dízimo é pago por primeiro, melhor, pago não, perdão, o dízimo é devolvido, o dízimo se devolve por primeiro, entrega primeiro, eu falei outro dia aqui, é, você coloca Deus em primeiro lugar, é como você faz aniversário, e você vai cortar o bolo, e as pessoas perguntam, para quem vai a primeira parte, porquê? Todo mundo entende que a primeira parte, quando é dado a alguém, aquela pessoa tem uma importância muito grande, na vida do aniversariante, daquele que está comemorando mais um ano de vida, então ele pega a primeira parte, corta a primeira parte do bolo, e entrega para aquela pessoa que ele quer honrar, assim somos nós, quando servimos a Deus, com sinceridade, com integridade, então quando nós recebemos nas nossas mãos o salário, o nosso ganho, o nosso sustento, então nós, antes de pagar a água, pagar a luz, pagar o aluguel, pagar as dívidas, nós separamos a décima parte, e apresentamos para o nosso Deus, ó meu Deus, está aqui ó, o Senhor é o primeiro na minha vida, eu estou te dando também, a primeira parte, de tudo que o Senhor vem me abençoando, do fruto que o Senhor tem me abençoado, eu quero devolver para o Senhor, a primeira parte, o 10%, o meu dízimo, a minha fidelidade, eu estou colocando nas tuas mãos, então, eu não estou roubando a Deus, eu não estou roubando a Deus, e não só o dízimo, a oferta também, às vezes você é um dizimista, mas você não é ofertante, você não é acostumado a dar oferta, ou você não gosta de dar oferta, o dízimo é mandamento, oferta é a semente que você planta, para você colher, e olha só o que Deus diz, olha só que bacana, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim, me roubais, vós, a nação toda, então Deus está falando, olha, você tocou no dízimo, você conhece a palavra, você diz ter o Espírito Santo, você diz ser de Deus, você diz que se batizou nas águas, você diz que tem a mente de Cristo, mas você está roubando, você não está devolvendo o dízimo, então você está roubando, vós e a nação toda, você está impedindo, da palavra de Deus ser pregada, isso não é para quem não conhece a palavra, isso é para quem conhece, isso é para quem é convertido, dízimo, é para quem é convertido, para quem é salvo, para quem tem o nome escrito no livro da vida, é dizimista, a pessoa que é salva, ela quer salvar, a pessoa que é salva, que tem certeza da sua salvação, ela tem alegria em devolver o dízimo, há aquelas pessoas, que já chegaram na igreja, sem um trabalho, sem um salário, sem um teto para morar, sem nada, e Deus, Deus veio, ouviu a oração daquela pessoa, ela fez um voto com Deus, ah meu Deus, se o Senhor me abençoar, meu Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo, e Deus viu sinceridade naquele coração, naquele momento, e aquela pessoa começou a prosperar, aquela pessoa começou a crescer, aquela pessoa começou a conquistar, enquanto o salário dela era baixo, era pequeno, ela dizimava, enquanto ela ganhava quinhentos reais, ela era fiel, devolvia cinquenta reais de dízimo, dava a sua oferta, passou a ganhar mil reais, ela trazia o seu dízimo, cem reais, dava a sua oferta, ela passou a ganhar dois mil reais, então ela trazia o seu dízimo, duzentos reais, mas de repente o salário dela, porque ela foi sendo fiel a Deus, o salário dela foi aumentando, ela foi crescendo, ela foi prosperando, e chegou a ponto de ganhar, dez, quinze, vinte mil reais, aí ela olhar, e quando era para tirar o dízimo, de mil, dois mil reais, dizia, não é muito, é muito, mas quando chegou, na presença de Deus, não tinha nada, então ela começa, mesmo sabendo, que tudo que ela conquistou, foi através da fé, através da fidelidade, porque ela aprendeu, que quando dizima, Deus abençoa, Deus abre as janelas dos céus, só que agora, ela prosperou, de uma forma tão grande, que ela não consegue mais, ser dizimista, e a pessoa, por um tempo, ela não devolve o dízimo, e nada acontece, porque é isso, que o diabo faz, o diabo diz, não, você não precisa dar dízimo, não, você não precisa devolver seu dízimo, isso é bobagem, isso é da lei, ou não é da lei, então tenta te convencer, e a pessoa diz, é mesmo, e ela para de dizimar, e quando menos ela pensa, ela está, no fundo do poço, de novo, endividada, doente, está, cheia de problemas, e agora, para conquistar de novo, a confiança de Deus, porque um dia, fez um voto, então, ele diz, com maldição, sois amaldiçoado, pastor, não amaldiçoa ninguém, nenhum pastor, tem poder, para amaldiçoar ninguém, e nem deve também, pastor, que é pastor, não amaldiçoa ninguém, abençoa, mas a própria pessoa, que ela se declara, dizimista, mas não é, a pessoa, que toca, nas coisas sagradas, de Deus, ela, está se, amaldiçoando, é,